Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu falei que eu voltava, demorei muito tempo, mas voltei. Mas gente, deixa eu dizer pra vocês... Deixa eu dizer pra... Você vai acostumar a não olhar pra... pra chibata. Pra chibata a gente olha. Eu tinha prometido que ia voltar e voltei, demorei muito tempo. Por quê? Porque tinha outras coisas pra fazer, tem que pagar as contas, tem que ir pra casa, tem que lavar roupa, tem que fazer um monte de coisa. Só que aí, gente, aconteceu muita coisa nessas duas semanas, ou duas semanas, sei lá, que eu não apareci aqui pra falar com vocês. Vocês, cinco, três pessoas que assistem o meu canal, e tô muito satisfeito. Mentira, eu quero mais gente nesse canal, pelo amor de Deus. Divulga se você gosta de mim, se você não gosta bem, divulga. Como é que seja pra me xoxar, não tem problema não, que quando a gente tiver uma oportunidade, a gente retribui a xoxação, tá bom? Muita coisa aconteceu, como eu falei pra vocês. Teve a história lá dos gafanhotos, teve a história da poeira, teve o que mais, gente? Ah, covid, né, que tá rolando há muito tempo, né? O presidente do Brasil já é uma catástrofe também, né? Mas aí já tá meio que... Gente, muita coisa ruim acontecendo, pelo amor de Deus. Eu fico me perguntando assim, gente, o que foi que a gente fez? Ou o que a gente deixou de fazer, né? Porque eu acho que as coisas ruins acontecem, muitas vezes, porque a gente deixa de agradecer, deixa de, sabe, ver as coisas boas e a gente fica só vendo coisa ruim. Tá aqui, ó, 2020, ó. E se reclamar, piora. Vão reclamar? Eu não vou reclamar, tá ótimo. Se o grilo aparecer, eu já faço churrasco com meus amigos. Já tá tudo combinado. Bem que, pelo menos aqui, esses grilos... Grilos? Gente, é grilo gafanhoto. Qual a diferença? Alguém me explica a diferença de grilo e gafanhoto? Porque pra mim é a mesma coisa. Bom, vou falar todos esses problemas que a gente teve. E aí eu também tive outro problema. Eu descobri que eu tava tendo umas enxaquecas. Gente, enxaqueca é uma coisa, assim, Fred Kruger misturado com Jason. É muito ruim, cara. É muito ruim, muito ruim. Por quê? Porque a gente fica... Primeiro começa o negócio, assim, embaçar a vista da gente, assim, ao redor, sabe? No começo não parece que tá acontecendo nada. Você fica só... Oi, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Não tem problema. Tá super let's go. Tá ótimo. Aí do nada você começa... A cara da pessoa começa a mudar, né? Aí você fica pensando assim, gente, isso não tá normal, não. A última coisa que você sente é a dor de cabeça. Que não é uma dor de cabeça, não. Parece assim que pegaram uma marreta e tacaram na tua cabeça, sabe? Gente, enxaqueca é uma coisa que não é bacana, não é legal. Não foi uma coisa que foi feita pra mim, não, gente. Eu tô sofrendo bastante. E aí o que tem a ver com a nossa história? Olha, a skin enxaqueca, ela é causada por muitas coisas. Mas no meu caso, que já tem falta de sensibilidade, é por estar exposto às luzes, ao computador e tudo mais. Então, assim, eu passei uns dias só com isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Vocês acreditam nisso? É compliqueira, hein, né? Compliqueira. Mas eu estou bom, estou maravilhosa. Já passou. Mas e aí, vocês perceberam uma coisa super diferente? Eu espero que esteja funcionando, gente. Porque quando a gente grava... Olha, a luz é o normal, olha aí. Quando a gente grava, a gente não sabe, né? Mas eu tô testando um chroma key, gente. Eu me sinto assim tão TV União. Pra quem não sabe, TV União é uma TV aqui de Fortaleza, que é tipo uma MTV mais capengazinha, sabe? Eu era mais novo, eu sempre quis trabalhar na TV União. Mas eu podia trabalhar na TV União, não podia. Por quê? Porque eu não tenho um arquétipo de apresentador. Talvez hoje em dia eu tenha um pouco. Fiz faculdade de comunicação, fiz faculdade de teatro. E aí, hoje em dia, talvez eu consiga me comunicar melhor. Mas na época eu não tinha. Eu era... Era muito triste, era muito triste. Falar sobre hoje. Nós podemos, primeiramente, agradecer a história que os grilos não apareciam. Grilos? Ah, gafanhoto, sei lá, o japa quatro, esse bicho. Não apareceu. A poeira também não apareceu, né, gente? A gente que mora aqui, eu não sei vocês, mas eu morei... Eu moro... Não vou dizer o bairro, não. Eu morei muito tempo ali próximo ao estágio Castelão. E aí, gente, quando eu morava perto do estágio Castelão, eu estava na época onde reformaram para a Copa do Mundo, que veio para o Brasil, que foi a coisa mais... Nada, não mudou nada na minha vida. Nada, 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 nada. Mas a gente passou um tempão da nossa vida, que morava ali perto do Castelão, tendo que atravessar tábuas para tentar pegar o busão para ir para a faculdade. Esse de noite, sem luz, nem nada, gente, era uma coisa assim... Não sei explicar para vocês, Caverna do Dragão. Se viu? Legal, Akan! A queda foi ótima, vocês estão vindo, gente? Como é que é, gente, a nossa morada aqui? Bem, já era uma abadeira. Gente, eu passei tanto tempo da minha vida, poeira, meu... Toda, fazendo reformas em casa. Sempre assim, ele constrói um quarto, aí, não dá uma reformada nesse banheiro, não tá legal, não tá mais gol. Aí ele para do banheiro. Aí ele continua o banheiro, aí tem um negócio na sala, aí quebra uma sala. Então a vida toda, meu filho, eu estive... Claro que não é a mesma proporção da poeira que talvez viria, né? É que eu não sei, né? Mas eu acho que eu fiquei com mais medo da história dos gafanhotos. Por quê, gente? Porque falaram que os gafanhotos vinham e comiam tudo, né? A gente imagina a gente ficar sem comida, tá lascado. Eu digo não, não temo nada não, porque tem o Jesus Cristo dentro do meu coração. Tá lascado. Aí nessa hora, meu filho, nem vegano, nem carnívoro, né? Ninguém tem comida. Essas coisas. Aí fica aparecendo essa galera dizendo, ah, é apocalipse. Ah, é do seu que das plantas. Ah, Jesus tá voltando todo mundo pro inferno. Ah, eu quis simulher, mas tudo bem. Tá, vai todo mundo pro inferno. É apocalipse, tá tudo. E aí, tu vai tá resolvendo o quê? Plantar o medo na cabeça das pessoas. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho certeza absoluta que esse momento é o momento que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala pras pessoas. E não ficar saindo por aí dizendo que as pessoas vão morrer e vão pegar fogo e os alas vão vir. Não sei o quê. Gente, é por isso que tanta coisa ruim acontece. Porque as pessoas parecem que adoram profetizar a coisa ruim. Ah, eu quero que profetize que eu ganhe na loteria. Se bem que eu nem gosto de jogo. Quero que profetize que eu ganhe muito dinheiro trabalhando aqui com as minhas coisas, tá bom? E que eu tenho muita saúde com a minha família. E é o que eu profetizo pra vocês também. Gente, é uma passada muito rápida. É só pra gente testar aqui o nosso novo cenário. Hoje, pela primeira vez na vida, gente, eu me arrumei pra fazer esses vídeos, tá vendo? Se alguém falar que não parece nenhuma diferença, eu vou casco depois. Eu me arrumei. Não parece porque é a vida, gente. Nem todo dia a gente tá bonitão. Não mais. Fui e voltei. Ai, gente, vocês viram aquele negócio da Maíra Card? Maíra, Maíra, Card? Gente, aquela coisa, né? Relacionamento. A gente vai falar sobre isso, viu? Já vi muito relacionamento abusivo. Onde eu era abusador também. Porque às vezes a gente acha que relacionamento abusivo só vive a gente que tá sendo abusado, né? Quando, na verdade, muitas vezes a gente também é super abusivo com a pessoa, tá bom? Mas isso são outros carnavais, tá certo? Depois eu falo com vocês. Beijo. Tchau.